Você entrou na minha mente e nunca mais saiu Celas que me guiaram esse murão sombrio Quando você não tá presente, o quarto fica frio Senti uma coisa diferente quando tu surgir Mas tem tanta coisa pra fazer e pra resolver Mas hoje eu só quero ir pra sua casa Vamos dar olha por aí, só eu e você Fugiu um pouco dessa rotina louca Eu tô cansado de viver a vida por viver Quero cantar, quero me entorpecer de você Eu vou subir pra te encontrar, me conectar Eu creio que vai ser a melhor coisa Eu quero ouvir você dançar Quero poder curtir contigo E ir até de manhã Paraíso Sem regras e sem horas pra voltar Não tem mais tempo pra perder Meu tempo eu quero é cantar Mas tem tanta coisa pra fazer e pra resolver Mas hoje eu só quero ir pra sua casa Vamos dar olha por aí, só eu e você Fugiu um pouco dessa rotina louca Eu tô cansado de viver a vida por viver Quero cantar, quero me entorpecer de você Eu vou subir pra te encontrar, me conectar Eu creio que vai ser a melhor coisa Eu quero ouvir você dançar Quero poder curtir contigo E ir até de manhã Quero poder curtir contigo E ir até de manhã Quero poder curtir contigo Sem regras e sem horas pra voltar Não tem mais tempo pra perder Meu tempo eu quero é cantar Eu não preciso falar Se você já vai saber Então me fala o lugar Que eu preciso te ver Eu não preciso falar Se você já vai saber Então me fala o lugar Que eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu quero ver você dançar Quero poder curtir contigo E ir pro bar Sem regras e sem horas pra voltar Não tem mais tempo pra perder Meu tempo eu quero é Eu quero é cantar Eu quero é cantar Ignora mesmo assim Vamos ver quem sofre mais Nessa guerra fria que tá acontecendo E a gente vai vendo Quem aguenta mais Eu me vi no espelho e quis Nunca mais estar ali Por favor me deixe Por favor me deixe Não quero mais olhar o que passou Já tô deixando isso tudo pra trás Finalmente é hora de saber quem sou E eu te digo que não vou tomar Mas me dá, me dá o que você me tomou Eu consegui, você sempre falou Agora eu tô aqui pronto pra te contar Como eu consegui fazer minha vida virar Já faz tanto tempo Eu me lembro até da rouquidão da sua voz Juro que eu tento Só lamento se seu orgulho não gostar de nós Ignora mesmo assim Vamos ver quem sofre mais Nessa guerra fria que tá acontecendo E a gente vai vendo Ignora mesmo assim Vamos ver quem sofre mais Nessa guerra fria que tá acontecendo E a gente vai vendo quem aguenta mais Tá acontecendo Tá acontecendo E a gente vai vendo Mas me dá, me dá o que você me tomou Eu consegui, você sempre falou Agora eu tô aqui pronto pra te contar Como eu consegui fazer minha vida virar Já faz tanto tempo Eu me lembro até da rouquidão da sua voz Juro que eu tento Só lamento se seu orgulho não gostar de nós Ignora mesmo assim Vamos ver quem sofre mais Nessa guerra fria que tá acontecendo E a gente vai vendo Ignora mesmo assim Vamos ver quem sofre mais Nessa guerra fria que tá acontecendo E a gente vai vendo quem aguenta mais Tá acontecendo E a gente vai vendo quem aguenta mais Tá acontecendo E a gente vai vendo Tá acontecendo E a gente vai vendo Tá acontecendo E a gente vai vendo quem aguenta mais Primeiro eu tinha muito medo de você Segundo curioso no que ia dar Terceiro eu tô querendo saber por que Eu não quero mais sair da sua casa Você sempre me pergunta onde eu quero ir E eu sempre te respondo onde você tá Porque seu game eu sei jogar E ela não é qualquer mulher Fica até difícil decifrar Mas se você deixar eu ir Eu não sei mais se voltar E ela não é qualquer mulher Fica até difícil decifrar Mas se você deixar eu ir Eu não sei mais se voltar Porque eu não quero machucar meu coração Leva um tempo pra recuperar Eu tô cansado de tanta desilusão E acho que é melhor você pensar Já faz um tempo que me olha Não me solta Já não sei mais E faz um tempo que eu não sinto Tudo isso Melhor pensar E ela não me solta Me olha Já não sei mais E faz um tempo que eu não sinto Tudo isso Melhor pensar E ela não é qualquer mulher Fica até difícil decifrar Mas se você deixar eu ir Eu não sei mais se voltar Mas ela não é qualquer mulher Fica até difícil decifrar Mas se você deixar eu ir Eu não sei mais se voltar Porque eu não quero machucar meu coração Leva um tempo pra recuperar Eu tô cansado de tanta desilusão E acho que é melhor você pensar Já faz um tempo que me olha Não me solta Já não sei mais E faz um tempo que eu não sinto Tudo isso Melhor pensar E ela não me solta Me olha Já não sei mais E faz um tempo que eu não sinto Tudo isso Melhor pensar Porque eu não quero machucar meu coração Leva um tempo pra recuperar Eu tô cansado de tanta desilusão E acho que é melhor você pensar Já faz um tempo que me olha Não me solta Já não sei mais E faz um tempo que eu não sinto Tudo isso Melhor pensar Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais